Em Congonha, Santana do Agreste, hoje é imperadores cantar. Hoje agora é Mangue Seco e o povo vem cantando. E hoje a cidade vem cantar, quem não viu, quem não viu, a nossa imperadores ia agora de Mangue Seco. Quem não viu, quem não viu, a nossa imperadores ia agora de Mangue Seco. A mim em Congonhas, minha Santana do Agreste, hoje o nosso povo na avenida, hoje a cidade cantar. Minha cidade de Congonhas, na avenida e agora Elias está alto, quem não viu, o povo cantar. Oh, minha Congonhas, de Santana do Agreste, hoje a imperadores encanta. Na avenida Elias está alto, hoje a cidade cantar, vem agora a vermelha e branca da cidade de Congonhas, Nosso povo vem cantar, e o nosso povo, a vermelha e a branca da cidade de Congonhas, e o povo vem cantar. Era criança Congonhas de Santana, hoje do Agreste, em Cã. Nosso povo ia agora, vem na Elias está alto. Hoje o povo ia agora, quem não viu, quem não viu, a nossa imperadores da cidade de Congonhas, Quem não viu, quem não vê, a nossa imperadores da cidade de Congonhas, é o patrimônio, minha cidade cantar. Hoje o povo na avenida, hoje a vermelha e branca cantar, hoje o povo na avenida, hoje o Cariri vem cantar. E o povo na avenida, hoje em Congonhas, hoje em Santana do Agreste, hoje, nosso povo na avenida, na cidade de Congonhas, hoje o povo vem cantar. A imperadores é também de Mangue Seco, da cidade de Congonhas, e o povo vem cantar. A imperadores da cidade de Congonhas... Avante imperadores de Mangue Seco, Carnaval de 1978. A Mangue Seco falou um baratão total. Alô, presidente Jário Martins, fizemos um grande desfile na avenida Elias d'Alto. Alô, mestre! Alô, mestre Chenil! A batucada coqueiro do Amão no Carnaval de 1978. A nossa escola ficou em quarto lugar no desfile das campeãs do Carnaval de 1978 do Grupo Lampião. Valeu, imperadores!